Oi pessoal, Ana Ricari aqui. Eu vim hoje ensinar pra vocês a receita da minha comida favorita. Quem adivinha qual é? Hum? Muqueca! Pois é, por eu ser uma brasileira asiática, tem muita gente que acha que eu vou gostar de sushi, de ramen, mas não, isso é um grande equívoco. A minha comida favorita é muqueca. Então eu peço licença ao pessoal da Bahia, que é um dos lugares que eu mais amo no Brasil e de tanto amar muqueca. Eu aprendi e fiz aqui a minha versão. Então, é essa que eu vou compartilhar aqui pra vocês. Pra começar, a gente vai temperar o peixe. A gente tem aqui postas de namorado. E a gente vai usar sal, pimenta e limão. Vai jogar aqui tudo, dar uma mexidinha e deixar ele marinar. Coloque sal, suco de limão e pimenta do reino a gosto. Peixe temperado, agora a gente vai pro fogo. Primeiro, azeite na panela. E liga o fogo. A minha muqueca, eu gosto de fazer caminhas. Aí, você vai fazendo uma caminha de cebolas e coloca o peixe por cima. Daí, é só intercalar os ingredientes. Tampe e deixe cozinhando em fogo baixo. Enquanto a gente espera aqui dar uma esquentadinha na panela, a gente vai marinar o camarão. Então, a gente vai usar suco de limão. Coloque sal e pimenta do reino. Dá uma misturadinha e aí deixa pegar um gosto. Vamos ver como é que tá. Gente, o cheiro já tá muito bom. Ó, na hora que o caldo começar a subir, tempera com sal e pimenta desde de moça, bem picadinha e sem semente. Adiciona o leite de coco. E o caldo de camarão aqui é opcional, mas dá um toque super especial que eu amo. Agora, a gente vai colocar o principal da muqueca, sem discussões, o azeite de bem bem. A dica aqui é adicionar aos pouquinhos até ficar laranjinha, aquela corzinha de muqueca. Pra finalizar, a gente vai colocar o camarão, que eu coloco no final pra ele não ficar borrachudo. Camarão na panela e pra acabar, a gente vai botar coentro. Nossa muqueca já tá pronta, mas muqueca tem que ter acompanhamento. E um dos meus acompanhamentos favoritos de muqueca é farofa de dendê. Primeiro, azeite. Liga o fogo. Cebola picada. Alho picado. Tempera com sal e refoga. Eu coloco primeiro a farinha e depois a manteiga. Aí vai colocando o dendê aos poucos. Vai jogando e misturando. A farofa amarelinha tá pronta. Agora, só comer como que é, cara. Gente! Fala sério, azeite! Passo a passo dessa e outras delícias você encontra em detalhes no receitas.com e no nosso aplicativo. Fala! Tchau, 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 tchau.